Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje irei fazer mais um Blush Fit. Os nossos ingredientes são... Queijo prato falado. Mortadela light. Aquela tortilha que você encontrou no mercado. Eu comprei este daqui. E vamos fazer o esquema da sérua. Primeiro a gente vai montar. Vamos fazer um pouquinho. Queijo de palavra. A gosto. Agora a gente vai levar o licor de açúcar no litro. O queijo ficou bem derretido. E tem uma carradinha na fadela. Agora a gente vai levar. O queijo ficou bem derretido. Agora as saladinhas que a gente montou. Tá cortadinha, tá? O queijo. Já tiro pra gosto. Fecheu. E agora vamos colocar as nossas batatas. E agora vamos colocar as nossas batatas. Feitos ao fundo. Furri de açúcar no litro. E por favor. O queijo. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado por estarem acompanhando esse novo bloco da Cozinha Mediante, que são esses lanches fix. Se você gostou, não esqueçam de compartilhar e dar joinha e também comentar, se possível. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, se estão gostando desse quadro. Então, valeu e vamos para cima.